Atenção, esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, genhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Ana Paula se dá mal e terá que passar mais seis meses casada com Rogério após fugir da fazenda na novela A Quem Não Podia Amar. Confiram a seguir. Eugênia Silva Ana Paula se dará bem mal após ter fugido da fazenda nos próximos capítulos da novela A Quem Não Podia Amar. Quando ela finalmente volta, Rogério a entrega o contrato para que ela possa ver com detalhes cada cláusula que ela terá que cumprir. Ao ler o contrato, Ana Paula dá de cara com a parte onde diz que a cada dia que ela faltasse com seu dever de esposa, ela teria que passar mais seis meses junto com ele. Ana Paula, revoltada, conta que com isso a única coisa que Rogério conseguiu foi que ela o odiasse mais e mais. Rogério diz que ele pode prolongar o tempo que ele quiser. Ana Paula diz ao fazendeiro que em frente a todos, ela será a esposa ideal. Porém, entre eles dois, que Rogério não espere nada dela e que ele esqueça que um dia os dois se deram bem e que seu amor não está à venda. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela A Quem Não Podia Amar? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece, acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!